Nacala é uma cidade portuária da província de Nampula e no vídeo de hoje quero vos mostrar a sede catetral de Nacala Porto e também quero mostrar o prédio considerado o mais grande da cidade de Nacala o prédio que é mais conhecido por João Freira dos Santos para quem não me conhece eu sou Adriano Bernardo do canal Falo de Nacala e eu falo diretamente da província de Nampula no distrito de Nacala que fica no norte do país que é Moçambique se não é inscrito no canal se inscreve-se no nosso canal deixe seu like ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que irão sair aqui no canal. Vamos! Primeiramente meus amigos quero contar a história resumida sobre a seca de tral de Nacala Porto. A seca de tral de Nacala Porto foi padizada pelo Papa João Paulo II no dia 5 de novembro de 1991 e no mesmo dia foi nomeado o Bispo Dom Germano Graxan. Ao longo do tempo o Bispo Dom Germano Graxan o Bispo que estava na cidade de Nacala ele começou a ter dificuldades de locomoção ele pediu uma reforma ao Papa. Então em 2018 no dia 25 de abril foi nomeado o Bispo Dom Alberto Vera Aresula Dom Alberto Vera Aresula é o atual Bispo da seca de tral de Nacala. A seca de tral de Nacala é considerada uma igreja maior composta por duas paróquias que são São João Batista e São Agostinho. Então essa foi a história resumida sobre a igreja a seca de tral de Nacala que é composta por duas paróquias que são São Agostinho e São João Batista. Música 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 Na cidade de Nacala existe um prédio que é considerado o mais grande da cidade. O nome desse prédio é João Freira dos Santos. João Freira dos Santos é um jovem que nasceu em Portugal e veio em Moçambique. João Freira dos Santos fundou o seu grupo que foi chamado de GFS. João Freira dos Santos começou com seus negócios em 1897 e assim criou o seu grupo que foi chamado GFS que tem o objetivo de construir prédios e empresas aqui em Moçambique. Música 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 Ele está nos nossos corações porque construiu um prédio que é considerado o mais grande da cidade de Nakala. E o nome dele não está fácil de ser esquecido pela população da cidade de Nakala por causa do prédio que ele construiu para nós aqui na cidade. Então, esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo muito curto, mas é um vídeo muito explicativo que eu preparei para vocês que estão no outro lado do mundo me assistindo aqui na cidade de Nakala. Para quem não me conhece, eu sou Adriano Bernardo do canal Falo de Nakala e eu falo diretamente da província de Nampula, distrito de Nakala que fica no norte do país que é Moçambique. Se não é inscrito no canal, se inscreve-se no nosso canal, ajuda o canal a crescer e para não perder os próximos vídeos que estarão disponíveis aqui no canal. Tchau meus amigos, até a próxima oportunidade e temos um encontro marcado para o próximo vídeo.